Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começa agora mais um Desenve Notícias, o comentário diário de segunda a sexta-feira na Revolução Industrial Brasileira que eu trago para você sobre algum tema econômico. Muito bem, nesta quarta-feira, 14 de julho, o tema vai envolver as relações entre governos e bancos e também a economia real, através de um raciocínio que eu vou convidar você aqui para me acompanhar. A primeira coisa que eu vou comentar vai ser o seguinte, o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, soltou há pouco, há algumas horas atrás, uma declaração dizendo basicamente o seguinte, de fato, as inflações de preços, preços de matérias-primas principalmente, elas estão altas no mundo inteiro, mas que ele não vê razão para alterar a política monetária dos Estados Unidos no curto prazo. Isso porque os Estados Unidos ainda teriam um grande caminho a percorrer até chegar a uma situação de pleno emprego. Se você não compreendeu muito bem o que ele tentou dizer, eu vou tentar explicar para você que é o seguinte, a situação econômica, claro, é de crise no restante do mundo, assim como no Brasil. Todo mundo teve paradeira na atividade, todo mundo teve recessão por causa do Covid e da desorganização das cadeias produtivas mundiais. Então isso levou a uma nova rodada de juros muito baixos, que é a política monetária, e outras atitudes muito interessantes da parte de vários governos do mundo, notadamente os planos de investimento público para reativar as atividades econômicas dos países. Legal. E aí, claro, que quando você reativa as atividades econômicas, no horizonte disso pode haver uma inflação, por quê? As pessoas começam a comprar mais, as empresas começam a contratar mais, em resposta à facilidade do investimento por causa do juros baixos. E a resposta à facilidade do investimento do juros baixos é mais pessoas contratadas, mais salário rodando, mais crédito, porque o juros está baixo, e isso tudo leva a atividade econômica para cima. Isso leva, portanto, à demanda a um estado de aquecimento. Quando a demanda se aquece, para além da capacidade da oferta, existe uma situação chamada inflação de demanda. E o Jerome Powell quis dizer com a sua declaração o seguinte, que as inflações que se verificam no mundo hoje são ligadas aos preços internacionais das chamadas commodities, e também de alguns produtos que não são commodities, como semicondutores, mas que estão em alta demanda. Houve uma situação no mundo de recuperação muito rápida das economias centrais, então a demanda por lá retornou com muita facilidade, e por outro lado uma dificuldade do lado da oferta de acompanhar. Então o mundo está vivendo uma situação de sobredemanda por principalmente bens primários, commodities, commodities metálicas, commodities agrícolas. Então essas inflações estão impactando as economias nacionais pela via do custo, e não pela via da demanda de consumo. Então tem uma diferença muito grande aí. Isso explica o fato de que o Jerome Powell deu a declaração dizendo o seguinte, olha, apesar da gente reconhecer que os preços sim subiram, nós não vamos aplicar uma alta de juros tão cedo. Isso está dito aí agora, por ele. Qual a razão? Olha, alta de juros sobre inflação de custo não faz sentido, nós não precisamos reprimir a demanda de consumo para conter a inflação. Não é que a gente esteja numa situação de demanda superaquecida, muita gente consumindo, etc. Ainda tem, segundo ele, muito caminho a percorrer até que isso aconteça. E tem mesmo. Igual no Brasil. Igual no Brasil. Mas no Brasil a gente tem essa maluquice de achar que tem que combater preço de metais, preço de, sei lá, gasolina com juros altos. Coisa de maluco. Mas no Brasil é assim. No Brasil a legislação, a institucionalidade da política econômica conservadora que nós temos é assim, determina esse tipo de correção via juros de uma inflação que de juros, que de demanda não tem nada. E aí como é que essa situação dita nos Estados Unidos agora que eu comentei conecta com o Brasil? Pelo seguinte, pessoal. As commodities metálicas têm sido algumas das mais afetadas nessa retomada mundial, essa demanda industrial um pouco acelerada que se verificou, que está se verificando no mundo atualmente, e provocou que o preço, principalmente do aço e de demais commodities metálicas, mas especificamente o aço, tenha subido muito nos últimos meses. E isso afeta uma série de setores econômicos de maior sofisticação. Claro, toda indústria consome muito aço. Todo, sei lá, aparelho que você compre bem durável é composto também por metais. O aço é um dos metais, mas o alumínio também está nessa situação. Então existe uma série de commodities inorgânicas, não estou falando de commodities agrícolas, mas principalmente as metálicas vieram sofrendo aumentos muito fortes, em função do fato, naturalmente, de que não só a demanda por elas subiu no restante do mundo, como a maior parte das empresas, ou melhor, a maior parte dos países que são produtores de commodities metálicas tem essa produção configurada em oligopólios, como é o caso do Brasil. São poucas empresas siderúrgicas produtoras de aço, que naturalmente cartelizam e formam preço. Podem fazer isso. Marcam o preço e conforme tem uma situação como a que se vivencia hoje, sobem demais o seu preço, criando para dentro do Brasil, portanto, uma inflação de custos, que é exatamente essa que se está verificando na sua vida, que está proveniente do aço mais caro, mas também está proveniente do combustível mais caro, está proveniente do alimento mais caro em função de que o alimento é exportado, etc, etc, etc. Além, claro, do fator cambial, que também sofre a influência desse volume de comércio internacional. Bom, muito bem. E aí, qual é o fato? O Paulo Guedes, neste dia de hoje, dia 14 de julho, falou sobre uma coisa que já é muito discutida nos setores econômicos produtivos, dentro das indústrias, que é por que, então, o Brasil não baixa a tarifa de importação de aço para fazer com que o aço brasileiro não possa subir ainda mais o preço, dificultando, portanto, a vida dos setores industriais que compram ácidos siderúrgicos para fazer a transformação do aço em produto industrial, e, portanto, aliviando um pouco a questão da inflação para quem, afinal, vai comprar o produto industrial. Muito bem. Essa é uma reclamação dos setores industriais, assim, já muito antiga, tá? E, naturalmente, conceder, nesse aspecto, significaria proteção de empregos. É uma razão interessante. O setor siderúrgico brasileiro não tem a menor perspectiva de demitir ninguém, mas o setor industrial, da indústria de transformação, que consome aço nacional para fazer produtos de maior valor adicionado, essa, sim, tem perspectiva de demitir, e demitir muito mais gente, como já vem demitindo nos últimos anos, caso não sintam alívio na questão da inflação de custos, né? Pois bem, e aí o Paulo Guedes aparece hoje no Valor Econômico, dentro de uma live, trazendo uma informação que até virou polêmica. Ele diz o seguinte, que o setor de aço aceita uma redução de 10% na tarifa de importação. Seria significativo. E aí o setor de aço, pela via do BTG Pactual, que é aquele banco onde o Paulo Guedes tinha participação acionária até alguns anos atrás, respondeu que não. Que não é esse o combinado. Que o combinado seria uma queda de em torno de 1,2 ponto porcentual. 1,2, e o Paulo Guedes falou 10. E aí surge uma... Ninguém disse exatamente o que está acontecendo. Mas tem essas duas jogadas na mesa. Pelo que eu li no Valor, o Paulo Guedes estaria, na verdade, falando de 10% de redução para a importação do aço, mas sob uma condição de ir lá e espremer o Mercosul, porque nós temos a tarifa externa comum, a aceitar uma redução de 10% linear para tudo. O que é muito diferente de aceitar, de fazer o setor oligopolizado do aço nacional, aceitar 10% para o aço. Porque a partir do momento que você discute 10% de corte para tudo, para qualquer coisa, aí você também está implicando em maior concorrência predatória, doméstica, naquilo que nós temos de maior valor adicionado. E aí parece mais a cara do Paulo Guedes, de fato. E o mais interessante de tudo foi dizer o seguinte, como o BTG Pactual se mostrou muito defensivo na reportagem em relação à ideia da redução de 10% para o aço. Certamente não ficaria nessa posição se a proposta fosse aquela que depois acabaram descobrindo que era, a redução de 10% para toda a linha de produtos importados pelo Mercosul. No fundo, o Paulo Guedes tem essa intenção de desarticular o Mercosul. Ele chama de modernizar, mas basicamente seria desarticular, sem a tarifa externa comum, ou acabando com ela a um nível irrisório. Praticamente não tem mais por que ter bloco de comércio comum. E o BTG Pactual, ao colocar preocupação em relação à possibilidade de reduzir 10% da tarifação de importação do aço, de certa maneira se coloca do lado de um oligopólio de economia semi-industrial apenas, que é a siderúrgica. E é muito interessante ver como os poderes financeiros brasileiros mais uma vez se associam aos menores níveis de sofisticação da cadeia produtiva. Percebem? Tanto como são associados ao agronegócio, também são associados ao oligopólio da comodice metálica brasileira de exportação, que é o aço. Não importando o quanto esse oligopólio faça de problema, faça de dano, de prejuízo, para o restante da economia nacional mais sofisticada, que é a indústria que consome o aço. E aí, como tudo isso se articula com o problema lá do Jerome Powell, que abriu esse comentário? De uma maneira sutil, mas de uma maneira interessante. Porque, no final das contas, o horizonte de inflação de custos não é permanente. O próprio Jerome Powell reconhece isso. Ou seja, era a hora do Brasil acelerar a sua reindustrialização de momento, ou seja, esse pequeno processo, essa janela de oportunidade que se abriu com câmbio competitivo, juros relativamente ainda baixos, facilitando que o aço entrasse e, uma vez entrando, pudesse fornecer um alívio na inflação de custos que se verifica, não lá na frente, mas agora, mas sem, por outro lado, derrubar a tarifa externa comum do Mercosul, da maneira como o Paulo Guedes está propondo derrubar, porque isso vai afetar o produto mais adiante, mais ajusante, ou seja, aquele que é consumidor de aço e agrega valor na produção de tecnologias mais sofisticadas. Entendem como, na verdade, está se usando um argumento conjuntural da inflação de custos para, por um lado, desarticular as nossas políticas de comércio exterior e, por outro lado, aprofundar a desindustrialização sob o pretexto de, na verdade, ajudar a indústria? Muito sutil a jogada, mas me parece que é isso que está acontecendo. Esse tripé factual que vem a gerar essas interpretações de autoridades econômicas e, por outro lado, de bancos, mostra como acontecem os equilíbrios de interesses entre grandes poderes instituídos, poderes de Estado e os fluxos de capital que são controlados pelos bancos. Pode ser que todo esse desenho que eu estou colocando aqui não seja exatamente assim. Pode ser. Mas eu acho que essa é uma hipótese válida que mereceria a consideração das pessoas que estudam indústria, relações com o governo, relações de oligopólios e política comercial, porque o que está se desenhando aqui é a utilização de um pretexto muito mequetrefe, que não se verifica, é temporário, que é a inflação de custos, para, além de aplicar uma alta de juros que é beneficiosa para o sistema financeiro, também desarticular uma política comercial construída em mais de 20 anos, que é a política do Mercosul, e colocando o preço disso tudo no colo dos setores que já são derrotados e que podem vir a ser mais derrotados, mas que infelizmente são aqueles setores que guardam potencial de desenvolvimento, ou seja, os setores industriais. Será que isso é verdade? Será que isso se confirma? Se se confirmar, vocês podem me congratular no futuro. Se não se confirmar, podem vir me cobrar no futuro, não tem nenhum problema. Era isso, o Desenho de Notícias de hoje. Espero que tenha ficado clara a visão. Um abraço e até amanhã. Tchau.